E tá aberta a votação, quem você quer eliminar do BBB23, Bruna, Fred ou Sara, vote à vontade lá no Gshow.com.br ou no app do Gshow. Atualização, enquete UOL BBB23, quem você quer eliminar no décimo terceiro paredão? Os emparedados, Bruna Grifal, Fred Nicasio, Sara Aline, VIR, resultado parcial. Atualização, 16 horas, terça-feira, 11 de abril. Resultado parcial, total de 178.023 votos. A primeira e eliminada até o momento, Bruna Grifal, 50,31%. Segundo, Fred Nicasio, 45,31%. Terceira e bem tranquila, Sara Aline, 4,39%. Esperamos, Tom do Mercado. Tchau.